O Senado aprovou nesta quinta-feira a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. A desoneração é um benefício concedido para 17 setores estratégicos para a economia brasileira e que empregam muita mão de obra, como a construção civil, vestuário, calçados, veículos, frigoríficos, informática, comunicação, metrôs, ônibus e transporte de cargas. O relator da proposta, senador veneziano Vital do Rigo, da Paraíba, defendeu a aprovação do projeto de lei como veio da Câmara, sem modificações, para não retardar a tramitação da matéria. Que todos nós, indistintamente, identificamos como oportuna, justa, necessária e cogente. Trata-se como já lida a emenda, por vossa excelência, do projeto de lei 2541, proveniente da Câmara dos Deputados. Se a proposta fosse alterada pelos senadores, o projeto teria que retornar para uma nova análise na Câmara dos Deputados. Como foi aprovada pelo Senado sem alterações, agora o projeto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A desoneração da Folha permite que empresas paguem a contribuição previdenciária sobre o faturamento, com alíquotas de 1% a 4,5%. A proposta venceria no dia 31 de dezembro, mas foi prorrogada para até o fim de 2023. A prorrogação na Folha facilita a manutenção de pelo menos 6 milhões de empregos no país. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.